Música Nós estamos começando o nosso Ultragito, pra lá de especial, com um dos maiores ídolos desse país, um dos maiores cantores, compositores, né? Ele tem muita história pra contar e recebe na sua casa o nosso Ultragito pra dar uma boa notícia a esse povo brasileiro que rezou tanto pela sua recuperação. Ainda esse mês, ele volta a cantar pra alegria de todos nós. Ó, João, meu cunhado, João Ferreira é meu cunhado, sou casado com a Ângela, irmã dele. Meu amigo de tantos anos do Rio de Janeiro, como destino é bom. Bom pra mim também. Somos como irmãos. E hoje, tô mostrando a minha casa, as coisas nossas, meus troféus, vocês vão ver daqui a pouco, mas nós vamos mostrar depois o Grammy, todos os programas. E essa aqui, essa viola aqui, gente, essa viola foi de Teddy Vieira, o autor do Menino da Porteira, de João de Barro, do Mundo, do Rei do Gado. Enfim, o maior violeiro que nós tivemos, o compositor, que fez o maior clássico das músicas desse país, o Menino da Porteira, essa viola era dele, presente do filho dele. Então isso me orgulha muito. Nós voltamos em um minutinho, deixa eu guardar minhas coisas aqui, que eu vou botar até o chapéu na cabeça. Aqui, esse é o Grêmio, não é isso? Um troféu Chico Viola, época da TV Record, Aços do Disco. Chico Viola foi o primeiro grande prêmio que eu recebi, muito significativo, Coração de Papel, foi muito sucesso. Até hoje esse canto Coração de Papel, esse foi o primeiro. Depois tem o prêmio Sharpe, que é um prêmio Sharpe, que foi em homenagem a Dorival Caymmi. Tem o troféu Imprensa, que é esse aqui, que é o troféu... É considerado o Oscar da televisão brasileira. Brasileira, que é o Silvio Santos que dá. E tem aqui embaixo o Grêmio Latino. Você pega, porque ele pesa, que é uma coisa, olha o que pesa. Pega, pega embaixo, eu seguro o microfone. É pesado mesmo. Esse é o Grêmio Latino-Americano, tenho dois, um ficou lá no estúdio com o meu filho. E esse aí foi o que eu ganhei com o Sérgio Reis e convidados e amigos. Nesse CD que eu gravei, nesse TVD, foi. Tinha Zezé de Camargo Luciano, tinha Roberta Miranda, Dominguinhos, Javan e Chitão e Choroló. Não podia não ganhar, né? Também um Grêmio com tantos artistas amigos cantando comigo, né? No dia do tombo, foi 3 de março, não foi? 4. 4 de março. Tinha uma fita branca, é isso? Foi aquela fita branca que te confundiu? Tinha uma faixa, uma faixa dessa, dia da festa, tal, assim, assim, bem, cobrindo o show. De preto. O pessoal que o público tá lá, enxergava essa faixa na altura do palco, assim. Amarrada com cordas e era o meu limite. Vamos supor que eu estivesse onde você está. A faixa tava aqui, aqui era o buraco. O vento trouxe essa faixa pra cá. Soltaram as cordas, essa faixa voou pra cá. E eu tô cantando, tô dançando lá, não vi. Quando eu cheguei aqui, não interessa se ela é coroa. Eu faço isso. Panela velha. Quando eu fiz isso, panela velha, pra as mulheres cantarem, eu não achei nada daquilo. Foi aí que eu quebrei oito costelas e nove vértebras. E onde é que você buscou forças pra tranquilizar as pessoas? Rapaz, é uma coisa que é instinto. Quando eu caí, eu já caí, eu bati com a cabeça no pé de uma moça. Aliás, ela até salvou a minha vida, porque senão eu podia ter um traumatismo crâniano, ela ficou com o pé desse tamanho. E nessa hora, eu bati, já fiquei meio desmaiado, e eu passava a mão no rosto do meu filho, e ele aumentava, ele falava. Aí, aí vem um médico, eu falei, peraí, que dói aqui. Aí, tiraram o médico de lá, ele deu o que eu tinha, foi me tocando bem, onde eu tava quebrado. E eu não podia respirar, falei, levanta a minha cabeça. Aí, ele me pôs a cabeça no joelho dele. Aí, eu consegui respirar, e aí eu recuperei. Aí, eu vi o Batista, alguém com microfone, ambulância, ambulância, ambulância. Eu peguei e virei e falei, me dá esse microfone. Falei, gente, não queria terminar esse show assim. Mas, infelizmente, eu tô com muita dor, vou pro hospital. Mas eu volto aqui, ainda tive forças pra falar isso, dar uma satisfação pro público. Gente, não queria encerrar esse show assim, desse jeito. Tô com muita dor no ombro, nas costas. É o respeito que a gente tem pro público. Faltava só a panela velha, já tava quase no final, e o pinga em mim. Fiquei devendo o pinga em mim. Pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. E aqui a Ângela preparou isso daqui. Nós fizemos alguns discos de platina, platina duplo. Tem mais ainda, tá lá na chácara dela, em Garatá. Mas alguns discos de ouro, menino da porteira, menino da gaita, compacto simples, compacto duplo. Isso é da época ainda dos 78 rotações e dos long plays, tá vendo? Esses grandes aqui, ó. Tudo isso daí é... Tem que ser guardado com muito carinho, né? É uma história, é minha vida aqui. E ali tem... Eu não sei se o Pernambuco vai conseguir, vai dar... Deixa eu fechar a porta para não dar o reflexo. Meu pai e minha mãe, seu Érico e Dona Clara. Melhor você subir no degrau, achar um ângulo aí. Ali o meu pai, seu Érico e Dona Clara. Aqui tem o papai e a mamãe com os filhos, com os netos. Aqui tem meus três sobrinhos, o Walter, o Álvaro e o Serginho. E tem o Paulo e o Marcos, são os cinco netos, papai e mamãe. Eu e minha irmã Neide, minha única irmã Neide, quando nós éramos bem adolescentes. Aqui meus avós italianos, o Constâncio, o Santina, meu tio Aldo e meu pai, quando eram crianças. Aqui tem uma foto minha com o Renato Teixeira. Que é seu vizinho aqui, né? Vizinho, o Leon Gieco, de camiseta preta, Gessé. O Aldo Gessé. É, o Homem Sáter e o Tom Gomes. Tom Gomes que é o representante brasileiro do Grêmio. Grêmio latino, é. É um show que nós fizemos no Memorial da América. Então aqui tem algumas histórias, aqui o disco de ouro do nosso CD e DVD Amizade Sincera. Foi gravado no Teatro Bradesco. No Teatro, é, no Bradesco, ali no Shopping Bourbon. Esse aí foi lançado pela Ação Livre. Então aqui tem algumas fotos, tem as fotos minhas com a Hebe aqui, olha. Olha aqui. Esse cachorro dá uma mão de obra danada para a gente. É porque ele não consegue subir a escada aqui, vamos lá. Então aí tem muitos posters desses, tem bastante mesmo. Então nós fizemos essa entrada. Quem chega, quem chega na sua casa passa por essa história. Na minha fazenda, isso aí. Então aqui tem alguns laços berrantes que eu ganho. Esse aqui está em destaque porque esse berrante, você tem vários. É um laço, uma espora, o berrante. É a traia do boiadeiro, do pião mesmo, que trabalha na lida de galo. Então fica na entrada da casa. Certo? Certo. Vamos subir aqui a escada, devagar. Ando devagar. Calma. Aqui um artista gaúcho, Luiz Carlos Borges. Mas eu estava brincando com você, mas você pretende voltar a tocar o berrante já? Não, vai dar um tempo, né? Não, você quer que eu toque? Eu toco já. Você consegue? Não quero, pelo amor de Deus. Cadê a GG para confirmar se você já pode tocar um berrante? A voz já conheceu, você falou que pode. Tem quantos aqui? Vou pedir o Pernambuco para mostrar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem alguns, fora aqueles de destaque ali na entrada da casa, né? Olha, você agora vai me fazer passar uma vergonha, porque eu que não sofri fratura nenhuma, não consigo tocar o berrante. Se você tocar com oito costelas fraturadas, é muita humilhação. Esse aqui, você nunca mais vai ver igual. Com esse tamanho de boca, de bocal. Olha, olha aqui, esse tamanho de chifre. Imagina o tamanho da cabeça desse boi. Se você disser uma vaca sem vergonha para dar um chifre desse para o boi. Coitado. Agora eu vou tocar o berrante. Eu não quero, pelo amor de Deus, fazer você sentir dor, hein? O que é que é isso? Cris, Pernambuco, vocês são testemunhas, assim como todos os brasileiros que nos assistem agora, do primeiro homem no mundo a conseguir tocar o berrante com oito costelas fraturadas por quase um minuto. É, aqui é, aqui é, na verdade, se você quer ver, sente-se aqui. Vamos sentar aqui. Passamos alto, sente aqui. Eu sento aqui, fico tomando chimarrão. Fico vendo os esquilos, os macacos, os tucanos. Olha o silêncio que é isso aqui. É uma paz, aqui é paz. Serra da Cantareira é realmente uma paz. Então, agora com esse repouso que eu preciso fazer, aqui é o ideal. Eu tenho várias poltronas, vários sofás. Você está ansioso para voltar ao palco? Você tem, a sua cabeça já parou para pensar como é que você vai subir ao palco? Eu nem sei como vai ser, mas vai ser emocionante. Como? Eu estou na minha casa. Recebendo a família. Acho que foi esse chapéu que eu caí, que arrebentou tudo isso aqui. Deixa aqui, não vou pôr. Pelo amor de Deus. Pega um violão para mim aí, mulher. João Ferreira foi meu melhor amigo no Rio de Janeiro. A gente vivia juntos. E no final das contas, os anos passaram, eu casei com a irmã dele. Entende? Irmã por parte de pai. E hoje nós somos como um irmão, cunhado. Já éramos amigos como irmãos e agora cunhado. Somos cunhão, cunhado e irmão. Cunhão, cunhão. Ele não tem jeito, viu? Ando devagar, porque já tive prece. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso chuva para flore. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiadeiro, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso chuva para flore. Canta um pedacinho da minha favorita, que é Comitivo Esperança. Tem Menino da Porteira, tem Coração de Papel, mas essa é que eu mais gosto do seu repertório. Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde a cor me tira esperança, chega já, começa a festança. Através do Rio Negro, Eculândia e Paiaguá. Vai descendo o piquiri, o São Lourenço e o Paraguá. Olha, eu queria te agradecer pelo seguinte. Eu preferia muito, muito, muito ter sempre você sem passar por essa situação, cheio de saúde. Eu queria te agradecer por você ter se recuperado, porque vai continuar fazendo a alegria de milhões de brasileiros que gostam de você, da sua música. E em meu nome e da minha família, por você fazer parte da nossa história. É um presente de Deus para todos nós. Que bom estar hoje aqui na sua casa e com exclusividade poder mostrar para todo o Brasil o Sérgio Reis recuperado, cantando maravilhosamente bem. E um dia a gente volta, porque hoje a gente falou muito do que foi o acidente. E um dia a gente volta para contar um pouco mais das histórias, que são muitas e que eu sei e que o pessoal vai gostar muito de saber. Hoje era para mostrar para o Brasil que você, graças a Deus, está recuperado. Graças à Ultrafarma. Como o Sérgio Reis já disse que recorre à Ultrafarma e a Ultrafarma entrega aqui na Serra da Cantareira, na casa dele, peça você também pelo site que funciona 24 horas. www.ultrafarma.com.br 24 horas você faz o seu pedido pelo site. Também pelo telefone 5591466. Você pode pedir durante as 24 horas do dia, de segunda a segunda, pelo telefone. E também 91466. 1455... Como é que é? 55911466. Estou visitando as lojas na Avenida Jabaquara, na saída do metrô. Eu não vou esquecer. Bom, e já que estou aqui, vamos almoçar. É, com licença, é hora do rango. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai me acompanhando. Para aquele sertão afora, meu berrante a tocar. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri